Pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui pra Priscila, a gente tá aqui na região do Brás Acompanha aí pra vocês verem, que vai ser bem legal, curte aí Priscila, antes de começar essa homenagem, eu vou falar uma coisinha pra você, minha amiga E de verdade, é de coração Vou pedir só pra você ver um pouquinho, isso aí tá vendo Minha amiga, tem tanta mulher casada com os maridos Zé Ruela Que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? O Zé Ruela responde, você sabe, eu não preciso falar Tem mulher que casa, faz aniversário, o marido vai lá e compra um fogão, um micro-ondas, uma panela elétrica E tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou amor, é pra você E eu falo que isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa Aonde eu quero chegar? Feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história Com um homem que não tem vergonha de dizer eu te amo pra ela Porque eu sempre falo, mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer E se esse homem hoje não se reciclar, a tendência é ele ficar sozinho Aonde eu quero chegar? Quando o Victor me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma Pra mostrar pra você o que ele é capaz de fazer pra você e por você E de coração, minha amiga, eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha Eu sempre falo, contrata empresa ruim e você vai receber coisa ruim A minha missão aqui, minha amiga, é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor Que o Victor tem por você e transformar isso em algo visual De coração, minha amiga, eu sempre falo que na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira, o presente que tem preço e o presente que tem valor Presente que tem preço, uma calça, uma camisa, um pênis, um sapato, uma blusa E não deixa de ser um presente legal Presente que tem valor E eu sempre dou isso como exemplo Se vocês querem, por exemplo, saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço, não é? E ele vai falar pra você o valor de um abraço Você pode até achar que você tá recebendo essa homenagem sozinha e não tem ninguém Mas eu queria dizer pra você, minha amiga, que eu tenho um canal no YouTube e no Facebook Com mais de 700 mil seguidores E a gente tem vídeo lá com mais de 10 milhões de acessos E eu tenho por enquanto umas 150 pessoas te vendo ao vivo na internet Dá tchauzinho pros nossos seguidores aqui Parabéns de verdade, minha amiga, uma honra e um privilégio estar aqui E você tem a sorte e o privilégio de compartilhar a tua vida e a tua história com um homem que vale a pena Isso é privilégio E privilégio de poucas mulheres Pode ter certeza absoluta Pessoal, pode bater palmas que a nossa homenagem não merece De coração, minha amiga, eu vou falar uma coisinha pra você E vou dar até um depoimento pessoal Eu acho que o maior presente que você tá recebendo do Victor, na minha opinião pessoal Eu acho que nem é a loucura de amor O maior presente que você tá recebendo dele chama-se tempo O tempo que ele se predispôs pra te dar esse presente E pra te dar esse momento Eu acho que você não tem noção do amor que você desperta nesse cara Eu tô muito feliz, muito honrado de verdade estar aqui E recebo essa mensagem com muito amor E com muito carinho de seu amor pra você Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro, uma paixão nos tomou E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido você Para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim o que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um povo criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será a melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário, meu amor Para você, minha amiga Muito amor Muito carinho E surpresa para você Queria que você Queria que você ficasse do ladinho do seu amor Fica aí do ladinho dela, meu amigo Quando ele me chamou para te dar esse presente Ele se entregou de corpo e alma Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o top pessoal dele E de verdade, minha amiga Eu vou falar uma coisa para você Tem tanta mulher casada E tem uns relacionamentos falidos, sabe Chega em casa e fala assim Ai meu Deus, esse desgraçado chegou Tem tanta mulher que casa E está casada Por causa do patrimônio Por causa dos filhos Eu sempre falo que tem muita gente Com relacionamento falido Tem mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu sempre falo para essa mulher Fique tranquila Você nunca vai receber Ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro Como a mulher que não merece Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu sempre falo para esse homem Fique tranquilo Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem Nem para sentir prazer Aonde eu quero chegar, minha amiga Feliz a mulher Que tem o privilégio De compartilhar a sua vida E a sua história Com um cara Que não tem vergonha de dizer Eu te amo para ela E eu tenho Eu tenho um recadinho Dele para você Que fez mais ou menos assim Eu acho que você vai me matar Mas se for Que seja de beijos e abraços Porque a minha ideia Não foi fazer você se sentir A mulher mais envergonhada Aqui da região do braço Pelo contrário A minha A minha intenção Foi realmente você se sentir A mulher mais amada do universo Para muita gente que acha Que o que eu estou fazendo para você O maior mico do mundo Para todas essas pessoas Eu grito e falo bem alto Mico é não ter ninguém para amar E eu Eu tenho você E faz parte da minha vida E da minha história Você não tem ideia Do quanto é importante E especial para mim Essa foi a forma que eu encontrei Para te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração Mas principalmente Em nossas memórias O aniversário é seu O presente é meu Ter você fazendo parte Da minha vida Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Aí pessoal Por isso que eu sempre digo Minha amiga Tem muita mulher casada Com os homens Com relacionamento falido Tem mulher que chega em casa O marido chega em casa A primeira coisa que o cara faz É ligar a televisão Nem pergunta Como é que foi o dia dela E aí quando o cara Começa a chamar Mulher de mãe Aí mostra o relacionamento Falido mesmo Aí ferrou O que eu quero dizer Para você Minha amiga Você tem muita sorte A sorte de compartilhar Tua vida Com um cara Que está gritando Para o mundo O quanto você é importante E o quanto você é especial Na vida dele Um cara que tem orgulho De ter você fazendo parte Da vida dele Da história da vida dele Isso é maravilhoso Por isso que eu sempre falo Para muita mulher Que olha um carro De loucura de amor E pensa que é mim Que eu sempre falo Reveja os seus conceitos Melhor encontrar um homem Que diz eu te amo Do que um homem Que às vezes pode até agredi-la Não é verdade? Eu sempre falo que Casamento Não é comercial de margarina Existem as diferenças Existem os atritos Mas o mais importante O que deve existir Sempre é o amor Que eu estou querendo dizer Para você minha amiga Eu sempre falo que A gente sempre vai receber Dois tipos de presente O presente que tem preço E o presente que tem valor E você com certeza Está recebendo um baita presente Um presente que tem muito valor Que vai ficar para sempre No seu coração E na sua memória Parabéns de verdade E essa aqui minha amiga É só para você Solta a boca aí galera E essa aqui minha amiga Me deixa eu tercimento E essa aqui minha amiga Que vai ficar para você E essa aqui minha amiga E essa aqui minha amiga A CIDADE NO BRASIL Quero agradecer a você Vitor, obrigado por me dar o privilégio de participar desse momento tão especial Você mostra pra muita gente como se deve tratar uma mulher Eu não tô nem falando em fazer uma loucura de amor Mas principalmente não ter vergonha de dizer o quanto você ama a tua mulher Isso é maravilhoso, isso é privilégio, como eu disse pra você e ratifico Privilégio de poucas mulheres Iria finalizar essa loucura de amor com uma peijoca de novela Capricha aí! Valeu pessoal! É isso aí pessoal! A gente fala loucura de amor Olha o trabalho dela Uma linda loucura de amor Pra mostrar o quanto ela é importante E o quanto ela é especial Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Pessoal, fiquem com Deus E até a próxima live Valeu! Fui! Nove horas da noite tem live hoje Valeu!